Música Olá pessoal, o que é EX-A? Bem, essa tecnologia é mais uma ferramenta criada pela NVIDIA para melhorar a qualidade dos jogos É o Temporal Anti-Aliasing, é uma evolução do MSAA, que é o Multisapling Anti-Aliasing Essa tecnologia, presente nas placas NVIDIA, presente no GTA V, certo? Provavelmente só vai funcionar para quem tem placas NVIDIA, certo? Que melhora o serrilhado, as bordas da textura nos jogos Como vocês podem ver na imagem, está presente esse recurso no GTA V, certo? E promete melhorar bastante a qualidade da imagem do jogo Resta ver o custo disso no desempenho do jogo Se vai pesar o desempenho no jogo Mas, não deixa de ser um recurso muito bom Que deixa a imagem mais bonita, mais fluida Do que nós temos hábito de ver Aquela imagem com menos serrilhado, certo? É claro que vale ressaltar, se você usa uma resolução alta E um monitor pequeno, você já tem um benefício de uma imagem muito boa O Anti-Aliasing é mais visível Faz mais efeito em telas maiores Mas, é claro que qualquer tecnologia que venha É interessante para a gente, certo? Então, aguardem que novos vídeos com explicações de novas tecnologias Estão vindo por aí Um grande abraço e até o próximo vídeo Obrigado por ter assistido o vídeo Clique em gostar, compartilhar e o sininho do nosso canal